Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com E aqui nesse canal eu trato de assuntos relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público. Então, se esse é o seu caso, se você vai prestar uma prova que tem química, mas você não lembra de nada ou quase nada, então eu já gostaria de pedir para se inscrever no meu canal, clica aqui embaixo em assinar canal e clicar no sininho para não perder mais as minhas notificações. Além disso, eu trato de assuntos que estão relacionados aos estudos, por exemplo, organização, motivação, concentração e memorização, para que seus estudos sejam muito mais produtivos, certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos então para mais uma resolução. Nós estamos já na finalização da nossa maratona. Desde o dia 21 de agosto eu estou resolvendo um exercício de química de provas passadas do cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. E hoje então, dia 28 de setembro, nós estamos quase finalizando, a prova vai ser dia 1 de outubro de 2017. Hoje eu trouxe uma questão, gente, que está relacionada ao coeficiente de solubilidade. E aí? Estão craques nisso? Não? Então vamos lá para a tela do meu computador resolver esse exercício. Bora lá! Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Na temperatura de 25 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do iodeto de sódio, então o iodeto de sódio, esta molécula aqui, é 180 gramas para cada 100 gramas de água. O que isso significa, gente? Imagina lá um potinho, nesse potinho tem 100 gramas de água. O máximo que eu consigo adicionar desse iodeto de sódio na água, de forma que a solução fique saturada, denominada saturada, o que é isso? Todos os átomos, quando se dissociam aqui, o sódio passa para Na⁺ e o iodo passa para I⁻, iodeto, todos eles estão solúveis, então não tem precipitado, não forma sólido no fundo desse potinho. Então, quando toda a solução está saturada, o máximo que eu consigo colocar aqui de iodeto de sódio é 180 gramas, que comporta. Se eu colocar mais que isso, forma o precipitado lá no fundo. E a pergunta é, qual a massa de água em grama presente em uma solução saturada que contenha 36 gramas desse sal na mesma temperatura? Ou seja, qual é a quantidade de água que eu preciso para dissociar todo o iodeto de sódio sem que fique precipitado? Essa é a pergunta. Bom, é uma regra de três, gente. Se, para cada 100 gramas de água, eu consigo dissociar 180 gramas de iodeto de sódio, então, qual a massa de água necessária para dissociar 36 gramas de iodeto de sódio? E aí, faz uma regra de três, 100 vezes 36 dividido por 180, vou ver minha colinha aqui, dá 20 gramas. Resposta correta, então, letra C. Bom, gente, esse assunto está relacionado a coeficiente de solubilidade, ou seja, vocês vão... Para estudar mais sobre esse assunto, vocês têm que verificar no livro de química, ou em uma apostila, qualquer material que vocês estão utilizando, estudar, então, sobre coeficiente de solubilidade, ou também pode pesquisar sobre isso, curvas de solubilidade. E também, vocês precisam estudar sobre classificação de soluções, porque eu falei aqui sobre solução saturada, né? E existem outros tipos de solução, a insaturada, a hipersaturada. Então, essa é a minha dica para que vocês se aprofundem mais sobre essa questão. E aí, o que vocês acharam? Já viram sobre esse assunto? Estão relembrando? Como é que está? Coloca aqui nos comentários o que eu quero saber. Pode não ser importante para você, mas para mim é muito importante, eu preciso saber o que você está pensando. Qualquer coisa, tá? Crítica também, sugestão. Estou aberta a ouvi-los. Então, deixa aqui embaixo o comentário, por favor. Então, se você não está ainda cadastrado na minha lista fechada, exclusiva para esse cargo, acessa o meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. Deixa lá o seu e-mail para você baixar o material, materiais que eu selecionei, na verdade, que vão te ajudar, então, se você está focado nesse concurso para esse cargo, tá? Bom, gente, ficamos por aqui hoje, amanhã. É nosso último dia de resolução. A gente está desde o dia 21 de agosto, gente. Foi bem interessante. Eu estou bastante satisfeita com esse desafio que eu me propus com relação aos resultados. E é isso aí. Amanhã estamos de volta para a nossa última resolução. E ficamos por aqui hoje. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais.